No vídeo de hoje, eu vou completar o álbum de figurinhas da minha namorada, que está incompleto no momento, totalmente no bafo. Só que vai funcionar da seguinte forma. A Natália já tem essas figurinhas aqui do Brasil, que ela vai usar pra colar aqui na parte do Brasil do álbum, entendeu? Ela quer completar a área do Brasil do álbum da Copa dela. Porém, está faltando algumas figurinhas, então o que que eu tive ideia? Eu quero completar o meu álbum também, e ela quer completar o dela. Então a gente vai abrir pacotinhos e vamos bater bafão com esses pacotinhos, pra ela tentar completar esse álbum da Copa dela. E claro, se vier alguma lendária, alguma coisa assim, a gente bate bafão pra ver quem que vai ficar com a carta da hora, tá ligado? Vamos começar então, que no decorrer do vídeo vocês vão entender mais ou menos o que que eu tô falando, como é que vai funcionar o jogo. Seguinte, vou começar então abrindo o pacotinho, e independente do que vier, eu tenho que bater bafão com essas cartas, ó. É, nenhuma do Brasil, tá vendo? Ou seja, vou deixar isso aqui de lado, não vai ser usado no meu bafo. Eu vou abrir pacotinhos até sair uma figurinha do Brasil. Quando sair uma do Brasil, e a Natália também tiver uma do Brasil, ou qualquer outra que eu vou querer, a gente bate bafão, e ela tenta ganhar essa do Brasil pra completar o álbum dela, tá ligado? Vamos lá, mais um pacotinho, mais um pacotinho sendo aberto, deixa eu ver. Aqui veio... Opa! Opa! Tiago Silva do Brasil, meu bem. Muito bom, meu bem. Olha se você já tem Tiago Silva aí. Aqui, ó. Não tem, meu bem. Preciso dela. Não tem? E você não tem aqui também? Não tem! Caraca! Meu Deus, beleza. Esse bolinho aqui a gente já vai bater bafo com ele. Agora é sua vez de abrir o pacotinho pra ver quais figurinhas você vai colocar no bafo da primeira rodada. Beleza, galera. Ai, meu Deus, tomara que eu tenha sorte. Vamos ver... É. Não veio do Brasil? É, mas então vamos jogar esse bafo pra eu tentar ganhar do Brasil que você pegou. Beleza, rapaziada. Já embaralhei as cartas. Amor, pode começar o bafo. Vai. 3, 2, 1 e... Não, não foi. Deu muito certo. Minha vez. Vamos lá, ó. 3, 2, 1... Uh! Ganhei algumas figurinhas aqui. Mas... Ganhei algumas figurinhas, mas nenhuma do Brasil. Galera, eu acho que eu vou usar aquela mesma tática da linha, porque eu acho que dá mais certo. 3, 2, 1 e... Opa, saiu alguma aí? Uma figurinha. É, não foi do Brasil. Vamos lá, minha vez, ó. 3, 2, 1... Uou! Ó, não virei todas, mas a do Brasil veio. A do Brasil veio? A do Brasil veio. Ó, é o seguinte, rapaziada. Como eu ganhei e eu quero completar o álbum, eu vou usar essa figurinha pra colar no álbum também, tá ligado? Só que assim, eu quero ter o gosto de completar a área do Brasil. E não a Natália. Claro, se a Natália ganhar no Brasil, ela vai colar no álbum também. Mas aí não vai ter sido eu que vou ter completado o álbum dela, né? Então, como eu quero completar o álbum dela, um ponto pra mim. Dá licença que esse aqui foi eu que consegui colar, tá bom? Eu. Eu. Bora, então, abrir mais pacotinho pra tentar ver mais figurinha. Ó, agora nós vamos abrir mais pacotinho, rapaziada. E assim que vier ou uma do Brasil ou alguma figurinha boa, eu, deixa eu ver aqui, aí eu volto com vocês. Porque, sinceramente, não tá vindo muita figurinha boa, não. A não ser essa seleção da Inglaterra aqui, que veio dourada, né? Mas não é isso que a gente tá procurando. Vamos abrir vários pacotinhos. Quando vier alguma do Brasil, eu volto com vocês. Olha só, rapaziada, não demorou muito. Eu consegui achar essa aqui, que fica aqui, inclusive, ó. Tá vendo? E a Natália achou essa aqui. Mas essa aqui eu acho que não cola nessa parte do Brasil, meu bem. É, eu acho que não, mas é dourada. Mas vamos fazer o seguinte, então. Deixa eu... Ih, peraí. Eu misturei aqui as figurinhas que vieram com essa. Acho que foram essas daqui, ó. Vamos bater o bafão, então. E vamos ver quem que vai completar esse álbum seu. Se vai ser eu completando o seu álbum ou se vai ser você. Vamos lá. Eu vou começar batendo agora, porque a última vez foi a Natália que começou. Vamos lá. Três, dois, um... Uou, uou. Já virei uma carta aqui, mas não é a do Brasil aí. Tudo bem. Vai lá, meu bem. Sua vez. Vamos lá, galera. Três, dois, um... E... Uou! Vieram duas, hein? Duas, mas não é do Brasil. Beleza. Minha vez, então. Três, dois, um... Uou! Olha o que veio. Vieram outras duas cartas aqui também, que eu vou guardar no meu... Na minha coleção. Mas consegui pegar do Brasil. Então, é. Já tem mais um pra completar o álbum ali, entendeu? Vamos abrir mais pacotinho e vamos ver se vem mais do Brasil. Rapaziada, olha isso. A Natália pegou um pacotinho. Na hora que ela abriu, ela falou, amor, grava, grava rápido, pega a câmera. Gente, eu nem acabei de abrir, mas é uma lendária de tourada. É de ouro. É uma lendária de ouro, rapaziada. Caramba, a gente não tinha nenhuma lendária de ouro ainda assim, conquistada, né? Ô, eu tô em choque. Foi tipo assim, eu falei, ai, vou abrir, tomara que venha do Brasil. E veio a lendária. Caramba, rapaziada. Lewandowski, que dourada, mano. Vem, não tô acreditando. Sério, e não veio a riruba do Brasil. Mas tudo bem. Toma. Figurinho do Lewandowski, que dourada agora pra você. Vamos continuar abrindo aqui pra tentar pegar do Brasil. Rapaziada, olha só. Abriu um pacotinho aqui e veio o Lucas Paquetá, mano. Então, vamos bater o bafão agora pra ver se eu vou poder colar ele no álbum ou se vai ser a Natália. Vamos lá, amor. Cadê as suas figurinhas que você abriu? O último pacotinho. Beleza. Vou embaralhar agora e vamos começar mais uma rodada. Meu bem, sua vez agora, hein? Vamos lá. Ai, meu Deus. Três, dois, um e... Uh! O que que veio? Uma só. E não é do Brasil. Agora é minha vez, vamos lá. Três, dois, um... Uou! Virei várias, deixei só uma, ó. Deixei só uma. Mas, pelo visto, amor, pelo que eu vi aqui, consegui mais uma do Brasil. Paquetá. Paquetá está comigo. Vamos lá. Eu tenho que passar porque, olha só. Olha o tanto de figurinha do Brasil que a Natália já tem. Ou seja, eu preciso pegar mais do que ela, né? Não sei nem se vai ser possível. Mas vamos continuar. Vamos bater mais bafão aqui, amor, com figurinhas da Copa. E, mano, abrindo pacotinhos, a gente pode ou ganhar figurinha da Copa ou ganhar até mesmo. Outra lendária, né? Mas vamos continuar, então. E quando tiver tudo, eu volto com vocês. Olha só, rapaziada. A Natália conseguiu encontrar o Vinícius Júnior, tá? Então, já agrega aqui no dela. Eu consegui encontrar todos esses, ó. Tá? Isso. Aqui é figurinha normal. Ai, era pra dar desse lado aqui. E encontrei também essas figurinhas do Brasil que são repetidas, tá vendo? Já temos o Richarlison e já temos... A Natália tem aqui, ó. O DCBF, tá vendo? Então, basicamente, a Natália ganhou, né? Porque ela tem mais figurinhas do Brasil do que eu. Só que, mano, olha só, amor. Eu acho que a gente já consegue completar esse álbum. Eu também acho. Vamos fazer o seguinte? Vamos colar essas figurinhas? A gente cola as figurinhas e vamos ver se a gente conseguiu finalmente completar o álbum na parte do Brasil. Claro que não é o álbum inteiro ainda, mas pelo menos a parte do Brasil já vai estar completa, né? Pra mim é a mais importante. O que você acha, mano? Eu também acho a mais importante. Pois é, vamos lá. Aqui, ó. Vamos colar aqui, então. Fiz a minha parte. Eu sei que esse você já tinha, meu bem, mas pelo menos fiz a minha parte, entendeu? Colei uma figurinha ali e já garante um ponto a mais pra mim. Boa, toca aqui. Tamo junto. Vamos continuar colando. Beleza, rapaziada. Colamos as figurinhas e olha só, ficou faltando só essas três aqui que estão em vazio. Porém, é o seguinte, mano. Pra quem acompanha os vídeos de figurinha da Copa, viram que a gente tem essas figurinhas. A gente já tirou essas figurinhas e outros desafios e tudo mais, tá ligado? Só que a gente perdeu elas. Então elas estão aqui em casa. Dá pra gente completar a área do Brasil. A gente até a área do Brasil completa. Só que a gente tem que achar as figurinhas, tá ligado? A Natália tá, inclusive, ali, ó. A procura ali, ó. Tá procurando as gavetas e tudo mais. Enfim, mano. Mas, finalmente, completamos o álbum da Copa da Natália, né? Porque esse aqui, gente, não é nem o que eu dei pra ela ainda, não. Esse aqui é o que ela comprou. E ela já fez vídeo no canal dela completando um pouquinho. Então, vocês viram que já tinha umas figurinhas coladas? Se vocês forem no canal dela, no vídeo dela, vocês vão ver que foi ela que colou, tá ligado? Esse álbum aqui é dela. Ou seja, eu completei o álbum dela, certo? Pelo menos a parte do Brasil, né? Mas, enfim, mano. Esse vídeo tá ficando muito grande. Vou finalizar ele por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Se você gosta de vídeo de bafo, ou se você gosta de vídeo de figurinha de Copa, deixa muito like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo, ó. Quero ver todo mundo comentando. Figurinha dourada. Comenta figurinha dourada que eu vou tentar dar um coração no máximo de comentários que eu virem comentando isso, tá? Figurinha dourada é a frase final do vídeo pra ver quem assistiu o vídeo até o final, fechou? Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau, tchau.